Olá! Tudo bem com vocês? Onde a gente está? A gente... Calma, para os mais jovens, a gente está no Farol Santander. Os mais da minha época, a gente está no Banespão. A gente está aqui no Farol Santander, a convite da ADBB, que é a Associação Brasileira de Blogs de Viagem. Você também pode fazer o quê? Vai lá visitar o nosso blog. Vai lá ver o blog Haja Visto. É blog de verdade, sabia? Com apoio institucional da Secretaria de Turismo de São Paulo, para mostrar o Farol Santander para vocês, que é um prédio incrível. É lindo, tem um mirante maneiríssimo aqui do Centro Histórico de São Paulo, tem café. Tem exposição, várias exposições diferentes e a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos lá? Quando você chega no Farol e pega os elevadores, eles vão subir direto para o 26º andar. É de lá que você vai começar o seu passeio pelo edifício. Lá no topo do Farol fica o Meg Café, que é de onde você acessa o mirante com uma das vistas mais incríveis de São Paulo. Na verdade são dois mirantes, um de cada lado do prédio e é por isso que lá de cima você tem uma vista de 360º de toda a cidade. Agora falando do café, ele é uma ótima opção se você quiser fazer um lanche ou repor as energias com um café. Lá eles fazem uns bens diferentes. Saindo do café, a melhor forma de explorar o prédio é descendo de escada. Assim você pode ir parando nos vários lugares instagramáveis que ficam entre os andares. O Team Lab é um coletivo japonês de arte e tecnologia. A exposição do Team Lab ocupa dois andares do prédio e começa no 23º andar, onde você conhece o que eles fazem com uma mistura de arte, programação e projeções em três ambientes completamente surreais e hipnotizantes. Depois você desce para o andar 22. Lá é onde o espectador faz parte da exposição. Primeiro você vai numa sala e escolhe entre várias opções qual é a arte que você quer pintar. Aí depois que sua arte fica pronta, eles escaneiam e em alguns segundos você vê a sua arte ganhar vida nas paredes. Minha flor! Minha flor da Godoneira! Pode acreditar, essa foi uma das experiências mais incríveis que eu já fiz na vida. Minha flor! 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 Uma das coisas que eu mais adoro sobre a curadoria das exposições do Farol Santander é que ela é muito dinâmica. Descendo, depois de passar pela exposição super moderna e cheia de tecnologia do Team Lab, a gente é levado de volta no tempo, de volta à era de ouro do rádio, em uma exposição super legal que conta a história do rádio no Brasil e também a história de 24 cantoras que foram protagonistas nessa história muito importante para a evolução da comunicação do país. A exposição também é dividida em dois andares. No primeiro, você conhece alguns dos momentos mais marcantes da história do rádio. E no segundo, a exposição conta detalhes da vida e carreira dessas 24 cantoras do rádio. Aqui você consegue ver a arquitetura da época, um pouquinho de como era a decoração. Tem muita coisa que as pessoas hoje em dia não conseguem ver, tipo cinzeiro alto, né? Hoje quase não tem cinzeiro, muito menos cinzeiro de pé e você ainda escuta as atas das reuniões que aconteceram aqui. O banco inicia operações de financiamento de amendoim. Certo. E qual será a base do mercado? Usou a opção de quarenta e cinco cruzeiros por saco de vinte e cinco quilos, devendo ser enviadas circulares às agências nesse sentido, recomendando-as ao mesmo tempo que o financiamento deverá ser feito ao fervadores. Aqui no quarto andar está a exposição Vista 360, que foi feita pelo artista Vic Muniz. Quem não conhece ele? Ele fez aquele bom de retratos dos cantadores do lixão de gramática. Muito maneiro. E ele fez as fotos de tudo, pelo menos o que você está dizendo aqui, a partir das memórias de infância dele. Aí ele fez uma Vista 360 da cidade de São Paulo. Muito maneiro. O Faraó Santander, um prédio com uma cultura tão importante quanto o seu passado. São Paulo, impulsionada pelo café, caminhava em uma só direção. A cidade ficava maior e os prédios mais altos. Até surgir o maior deles. O escritório em qualquer formato. 35 horários. 1119 janelas. E a missão de ver o mundo em cima. O estilo Art Deco, inspirado no meu pai e ser livre. Foi centro de importantes decisões. E símbolo da economia pujante de uma cidade com cada vez mais movimento. Mais pessoas. Mais força. O ritmo da sua gente. São Paulo se transformou em uma das maiores metrópoles do mundo. Camino cultura. Inovação e progresso. E agora, caminho não só para cima. Mas em todas as direções. Porque o centro do seu desenvolvimento tem uma referência. Um centro de cultura, turismo, lazer, gastronomia. Que incentivo, transformação contínua das pessoas através da arte. Novas ideias e experiências. Um marco que, com a luz do seu farol, quer ajudar a transformar o futuro. E sempre se questionar. O que a gente pode fazer pelo amanhã, hoje. Fala, Santa Maria. Cada visita, um novo farol. Em novo, você. Tchau. Tchau, tchau.